Quem é protegido Deus sempre aquece E jamais desampara o ungido Mesmo tentado e perseguido Deus sempre tem esconderijo Para guardar o escolhido Quando Ele chora, Deus o consola Quando tem fome, Deus o alimenta Até na caverna, Deus não esquece, não Faz inimigos se confundirem E no deserto manda o suprimento E dá o escape com suas próprias mãos Quando você pensa que o Senhor esqueceu você Ele manda algo pra mostrar que Ele te vê Se Ele leva pro deserto, manda o seu sustento Se Ele esconde na caverna, envia o alimento Ele nunca esquece o ungido que é seu Ele modifica tudo e mostra que é Deus Ele fere os inimigos e cumpra a promessa Para guardar o escolhido, o Senhor tem pressa Faz de tudo pra não ver o cego seu perder Se levantar do seu trono pra te defender Quando Ele chora, Deus o consola Quando Ele chora, Deus o consola Até na caverna, Deus não esquece, não Faz inimigos se confundirem E no deserto manda o suprimento E dá o escape com suas próprias mãos Quando você pensa que o Senhor esqueceu você Ele manda algo pra mostrar que Ele te vê Se Ele leva pro deserto, manda o seu sustento Se Ele esconde na caverna, envia o alimento Ele nunca esquece o ungido que é seu Ele modifica tudo e mostra que é Deus Ele fere os inimigos e cumpra a promessa Para guardar o escolhido, o Senhor tem pressa Faz de tudo pra não ver o cego seu perder Se levantar do seu trono pra te defender Se Ele leva pro deserto, manda o seu sustento Se Ele esconde na caverna, envia o alimento Ele nunca esquece o ungido que é seu Ele modifica tudo e mostra que é Deus Ele fere os inimigos e cumpra a promessa Para guardar o escolhido, o Senhor tem pressa Faz de tudo pra não ver o cego seu perder Se levantar do seu trono pra te defender Se Ele levantar do seu trono pra te defender Agora no seu trono Deus está dizendo a você Chegou a hora de ver você triunfante vencer Deus está dizendo a você Chegou a hora de ver você triunfante vencer Vencer Triunfante vencer De ver você triunfante vencer Ai você tem mais de ver você triunfante vencer Você tem mais de ver você triunfante vencer Obrigado.